Eu estou aqui com a professora Maria José Vicentini Jorenti, que é da Faculdade de Filosofia Ciências de Marília, e com o filho dela, José, de 15 anos, que ajuda a professora nas pesquisas dela. O trabalho dela é Ciência da Informação, Mídias e Convergência de Linguagens na Web. Então, professora, tendo aqui um exemplar na sua casa, de quem usa a internet, de quem acessa os livros online, fica mais fácil fazer as pesquisas? Acho que não, acho que fica mais difícil, porque ele sabe sempre, ele e os amigos dele sabem sempre mais do que nós. Nós temos que nos reinventar o tempo todo diante dessa geração, que aprende muito rápido, que lida com muitas linguagens simultaneamente. Enfim, para nós que fomos criados dentro de um mundo sequencial, fica mais difícil. É mais desafiador também. José, você que está acompanhando sua mãe aqui nesse evento, para você é mais fácil ler um livro no iPad, ler o livro impresso? O que te ajuda mais nas suas pesquisas na escola? Olha, mais fácil é realmente fazer o download online, que eu posso ter acesso a hora que eu quiser. Mas eu tenho uma preferência pela mídia física, pelo fato que eu gosto de, quando eu estou lendo, para fazer trabalho de escola, eu faço o download, mas quando eu quero ler pelo prazer, eu gosto de tatear, eu tenho uma coisa com papel bem interessante. E a professora Maria José, ela tem um trabalho lá em Marília, de colaboração na Wikipedia, um grupo de pesquisas, não é isso? É, nós fizemos dentro da disciplina História da Cultura, nós contribuímos com a criação de 11 verbetes para a Wikipedia, relacionados à história da cultura. E o José, por sua vez, aprendeu com a mãe e também colabora, não é isso? É, eu gosto muito de navegar pela Wikipedia, quando eu não estou lendo livros, eu estou lendo na mídia virtual, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de contribuir com o verbete em português, que eu vejo que não tem na Wikipedia, eu tento fazer o meu melhor para ajudar. Obrigada, professora. Obrigada, José. De volta para o auditório. Obrigada, professora.